Mãos e pés gelados. Se você tem aí as mãos e os pés gelados assim sempre do nada, você tem que tomar muito cuidado. Eu vou dar pra você duas dicas aí do que você deve fazer e você deve procurar uma ajuda mais rápido possível. A primeira coisa que pode estar acontecendo com você, pessoal, é uma disfunção na produção ou aí na conversão dos seus hormônios da tireoide. Nós sabemos que a tireoide é ela que produz os hormônios que vai regular a temperatura do nosso corpo. E se esses hormônios estão desregulados, você vai ter vários problemas além dessa temperatura corporal que vai fazer com que suas mãos e os pés fiquem gelados. A segunda coisa que vocês tem que tomar muito cuidado é com a diabetes, tá? Por quê? Porque nós sabemos que quando nós estamos com a glicose aumentada nas nossas veias, no nosso sangue, ela vai fazer o entupimento das veias periféricas. Ou seja, são elas que são aí as responsáveis por manter o aquecimento das nossas partes extremas, que são os pés, as mãos e entre outras partes do corpo. Então, se você tem esses dois sintomas aí, se você tem esses sintomas de mãos e pés gelados, você tem que procurar ajuda médica pra ver o que é que tá acontecendo com o seu corpo, tá? Então, se você tem esses sintomas de mãos e pés gelados, você tem que procurar ajuda médica pra ver o que é que tá acontecendo com o seu corpo.